Pelo Vento Frio Pelo Vento Frio Tá no índio, no grego, na pele do mundo, a mancha envenenada do cio Assisto tudo sem ver, sem interesse maior Vivo longe de casa e nunca pensei em voltar Assisto tudo sem crer, nada que vejo é pior Longe da minha amada, nem Deus, nem nada me toca Dia triste, quantos háis? Onde estás, ó meu amor? Com quem mais posso pensar no esplendor? Dia triste, dor há mais, esplendor que se desfaz Outros háis quando se sofre de amor Pelo Vento Frio que começou a bater Pela paz interior do grado Pois cuidado, caiu do céu, um pingo vai chover Sou um bicho perdido, não será doado Num canto do abrigo, um lucro som Oh, assisto tudo sem ver Sem interesse maior Vivo longe de casa e nunca pensei em voltar Oh, assisto tudo sem crer Nada que vejo é pior Longe da minha amada, nem Deus, nem nada me toca Dia triste, quantos háis? Onde estás, ó meu amor? Com quem mais posso pensar no esplendor? Dia triste, dor há mais, esplendor que se desfaz Outros háis quando se sofre de amor Longe da minha amada, nem nada me toca Longe da minha amada, nem nada me toca Dia triste, dor há mais, esplendor que se desfaz Longe da minha amada, nem nada me toca Longe da minha amada, nem nada me toca